O primeiro passo de como colocar o Disney Plus em português é você acessar o aplicativo do Disney Plus E aqui na tela inicial do aplicativo do Disney Plus o que você precisa fazer é aqui do lado direito inferior Tocar aqui na foto do perfil, no avatar, que você vai ser direcionado aqui para o menu Você tem aqui o símbolo da casinha que é a tela inicial, você tem o campo de busca e tem como fazer download aqui Então tocou aqui do lado direito inferior, você vai ser direcionado para esse menu Onde você tem a opção Edit Profiles, fazer edição dos perfis E você vai selecionar aqui o perfil que você tem interesse em alterar No meu caso é o perfil do Junior E logo em seguida você vai tocar aqui em App Language Olha só, vou dar um passinho para trás novamente Tem algumas opções, trocar o nome, trocar foto, autoplay E tem App Language, que é o seu idioma Tocou aqui em português Brasil, você vai tocar aqui do lado direito superior em pronto E pronto, a interface foi traduzida Aqui no caso especificamente, como você está vendo, tem aqui perfis editados A interface aqui parece que uma parte dela está em inglês A gente pode tentar fechar e abrir novamente a aplicação para ver se fica totalmente em português Ou se é alguma falha, algum bug da aplicação Você vai ver que a interface está em português aqui nessa parte Mas aqui automaticamente quando você fechou e abriu Ele está trazendo já informações em português Pode acontecer de de repente o seu abrir assim Abrir nessa tela aqui mais ou menos Pode acontecer, você só vai selecionar aqui o perfil que você tem interesse E logo em seguida você Na verdade, se eu der um passinho para trás aqui Ele está mostrando aqui essas opções de perfil Mas pode acontecer de você se deparar com a tela de login Você vai entrar no perfil e vai fazer essa mesma coisa depois que você entrar no meu perfil Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar Eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo